Fala galera, Storm na área e hoje temos um pedido do Otávio Maciel. Afrodite, Máscara da Morte e Míron enfrentam Hades usando suas armaduras divinas. Já se inscreva no canal e deixe o seu pedido de luta nos comentários. Eu não esqueci o que você me fez sofrer no inferno, Hades. Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Lutem! Cuspiria nos deuses! Hora de um bom banho de sangue! Ora, ora, ora! Fora! Agora você vai para o chão! Ondas do inferno! Lute! Define! Você nunca verá a luz do sol novamente! Certo! Certo! Acredita no sol, meu bem! Deixe! Hora de um bom banho! Tanki! Ora, ora, ora! Fora! Agora você vai pro chão. Ondas do inferno! Lute, define! Nocaute! Vencedor! Vou comandar o inferno a partir de agora. Se suas ambições forem justas, então minha rosa não poderá te derrotar. Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Lutem! Nada mal! É agora! Acredito! Lutem! Nada mal! Toma isso! Esta rosa branca é pra você. A rosa secreta! Quando esta rosa se tornar vermelha, será... A sua morte. Fácil demais! Vou cortar você aí mesmo onde está! Nada mal! Fácil demais! Nada mal, você nunca verá a luta mal na mente. Nocaute, vencedor. Afinal, parece que você não busca a justiça. Estou honrado em conseguir destruir o poderoso deus do mal. Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Mútem! Acabou! Acabou! Tá! Impossível! Tá! Impossível! Tá! Impossível! Confrente o ferrão do escorpião! Agulha escarote! Condição no bote! Escolha! Agulha escarote! Antares! Acabou! Você fez alguma coisa? É agora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nunca verá a luz do sol novamente. Você fez alguma coisa? Acabou! O que é isso? O que é isso? Aquilo é tudo isso. É imporente o ferrão do escorpião! Agulha escarote! Condição no bote! Escolha! Agulha escarote! Antares! Acabou! Tua guarda está aberta! Acabou! E agora? Escolha! Vencedor! Qualquer luta além disso é sem sentido. E aí E aí E aí